Olá pessoal, aqui é a Falena e sejam muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo de celular que eu sei que vocês adoram, né? Mas, enfim, hoje eu vou mostrar os meus temas favoritos, tá bom? Pra vocês verem, ok? E, bom, então vamos começar com o primeiro tema. O primeiro tema é este Pink Fresh Spring Followers. Ele é bem bonitinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha só pessoal, o tema então ficou assim, ó. Ele é muito bonitinho, claro que vocês podem trocar o papel de paredes, né? Mas, ele é muito bonitinho mesmo, tá? Os ícones então ficam assim, ó. Fica bem bonitinho. Próximo tema então, é esse aqui que ele é um pouco mais escuro. Esse se chama Luxury Purple Gold Roses, tá? Vou aplicar aqui pra vocês. Então pessoal, o tema é assim, ó. Com esses ícones e esse papel de parede aqui. Olha só como fica bonitinho os ícones. Próximo tema é esse Spring Flowers Red Blue, sei lá. Acho que é assim que se fala, não faço ideia. Mas enfim, vou aplicar ele aqui pra vocês. E pessoal, olha só que fofura. Ele fica assim, ó. Com os ícones assim, com esse papel de parede. Aqui fica desta forma. Aí os ícones aqui ficam assim, ó. Fica muito, muito lindo. Próximo tema é esse Spring Beautiful Flowers Color. Que ele é bem bonito. Olha só, pessoal. Então, os ícones ali ficam assim, ó. Meio roxinhos. O papel de parede fica assim. Os ícones daqui, ó. Ficam assim, bem legais. Essa parte aqui fica assim, dessa corzinha. Muito, muito lindo. Né? Tela de bloqueio também, nada demais. Igual o papel de parede aqui. Próximo tema é esse Mother's Day Flowers Butterfly. Daí os ícones, olha só. Ficam assim, olha que coisa mais fofa. Muito, muito fofo. Tá, fica tipo muito bonitinho. E a tela de bloqueio fica assim também, olha. Muito lindo esse tema. Enfim, gente. Eu tenho muitos temas aqui, como vocês podem estar vendo. Muitos, muitos, muitos. Então, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, tá bom? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer, tá bom? Então, bom. É isso, pessoal. Finalizando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.